Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas Vício do Bem, eu sou o Marcos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre uma brincadeira chamada Quem Nunca. Uma brincadeira aí que quem lançou foi a Vilmarina Santos e quem nos convidou foi a Luciana Soares. Luciana, um abraço e obrigado pelo convite. O vídeo de hoje, pessoal, é a respeito de coisas que normalmente a gente cortaria dos vídeos, mas que hoje a gente vai deixar fluir naturalmente. Vem com a gente. Então, pessoal, quem nunca, né, depois que começou a colocar vídeo no YouTube, passa diante de uma árvore bonita igual essa aqui, ó, a abricó de macaco, e não deixa de gravar para poder estar compartilhando aí com os inscritos, né? Ela tem frutos, ó, e uma floração bem interessante. E o nome dela é abricó de macaco, porque os macacos e os animais em geral, né, gostam muito da fruta dessa árvore, do fruto dessa árvore. E aí, pessoal, quem nunca, né, quem nunca está gravando um vídeo, passa um conhecido e buzina, né, sem saber que está sendo gravado aí um vídeo para o YouTube, né? E olha aí também, ó, quem nunca está gravando um vídeo, né, e não passa aí um avião envenenado, né? Aí, escutou, pessoal? O rapaz do outro lado da rua está falando que tem semente da árvore aqui no chão, ó. Quem nunca, né, está gravando um vídeo e alguém sempre dá um palpite daquilo que a gente está gravando, né? Mas faz parte, né? Bem que eu queria uma dessa lá em casa, mas não cabe. E aí, pessoal, quando você começa a cultivar suculentos, ó, você vem no supermercado para comprar arroz. E olha aí, quando você chega na seção de arroz, olha como que já está o carrinho. Aí você chega aqui e tem umas promoções aí de R$2,50, R$1,99. Olha aí, quando você chega com o carrinho na seção de arroz, ó, já está lotado de suculenta. Então, quando você vem na padaria, né, do supermercado comprar aí bolo, pães, né, para o café da manhã, olha aí a situação. Quem nunca, né? E quem nunca comprou aí uma suculenta achando que era outra, né? No nosso caso aqui, ó, nós compramos essa pulmila achando que era a glauca, né? Não desmerecendo a pulmila porque ela também é muito bonita, né? E aí depois nós compramos outra mudinha também de pulmila ainda achando que era glauca. E nós fomos descobrir que não era glauca quando a gente começou a ouvir falar o valor que é a glauca, né? E essa que nós compramos mudinha de R$2,50. Então, por aí a gente já sabia que não era. Mas quem nunca, né? Quem nunca, né, pessoal? Pegou aí uma xícara de café para tomar e sai aí para admirar as suas suculentas, né? E enquanto admira as suculentas aqui, ó, começa entre a admiração a perceber que tem matinhos aqui, né, capins entre as suculentas. E aí tem que encostar a xícara de café e começa a arrancar aqui os capins, né? Quem nunca, né, pessoal? E quem nunca, pessoal, comprou uma suculenta e em meio a essa suculenta veio um raminho, um matinho, né? E você acabou deixando para ver até onde ia esse raminho e ele desenvolve e depois você descobre que é uma suculenta mais difícil de encontrar. Que é uma suculenta mais rara, né? Igual esse chifre de alce aqui, ó. O nome popular é chifre de alce, mas tem o nome científico, né? Mas quem nunca esqueceu o nome científico na hora de gravar, né? Quem nunca? Mas eu deixo para vocês aqui na descrição, pessoal. E quem nunca também, pessoal, chegou no supermercado, né, ou num local que vende suculenta e viu uma muda bem saudável, bem bacana, e você acaba não levando mais uma daquela que você já tem para casa por causa do preço e por causa da qualidade da muda, né? Quem nunca? E quem nunca também, pessoal, quando começou a cultivar suculenta, achava que suculenta era tudo da mesma forma ou da mesma cor. E aí você começa a perceber aí as colorações, né? E começa a querer cada dia ter uma diferente da outra aí justamente por causa dessa diversidade de modelo e de cores, né? E quem nunca também acabou cultivando aí um matinho em meio ao arranjo, porque percebeu que esse mato ele dá uma floração também e você acaba deixando igual a essa 11 horas do mato aqui, ó, que são 11 horas de rua. Agora ela fica aqui no meio do arranjo e deixa ela florir. E quem nunca também comprou aí uma vivem, né, achando que era uma orelha de elefante, mas depois acaba gostando tanto por causa dessa coloração bacana que ela tem e desse formato de folha bem forte, bem resistente e acaba reproduzindo mais mudas dela, né? E aí, pessoal, aproveitando também a brincadeira do quem nunca, quem nunca fez essa brincadeira e estiver achando interessante e quiser fazer, fiquem abertos aí para quem nunca fez e quer fazer. Beleza? E quem nunca também viu aí uma canoa de suculentas nos vídeos, né, dos colegas e na primeira oportunidade que achou aí uma casca de coqueiro, né, fez aí uma canoa também. Quem nunca? E quem nunca também, pessoal, acabou fazendo um vaso, né, que nem sabia que ia dar certo e depois a suculenta que você colocou nesse vaso acabou se desenvolvendo bastante e acabou te surpreendendo, né, igual no caso dessa daqui, ó. E quem nunca também, pessoal, em meio a tantas formas e cores de suculentas, nunca falou a seguinte frase, porque não deixou aí todas as suculentas com o nome de suculentas, né, para a gente não precisar ficar decorando tantos nomes. Quem nunca? E aí, pessoal, nós vamos encerrando o vídeo de hoje por aqui. Agradecemos a companhia de cada um que ficou conosco até agora. Agradecemos aí a Luciana pelo convite, né, um abraço. Quem não conhece, dá uma passadinha lá no canal dela para conhecer, tem muita coisa bacana. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. E agora eu vou requentar o meu café, né, para poder tomar esse café. E quem nunca tomou um cafezinho requentado, né, pessoal? Quem nunca?